O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não rejuntar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua força, bons aromas e não respirar? Descrever o nome de Deus, porém morto é santo O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o golpe de suas mãos Ensina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue deles te esconder Se ele não quiser aparecer Mas seu mundo vai entender que nenhum silêncio está E ele está aqui Glória vem aqui Tem cheio que vem aqui Se o rádio está cercando o sol no altar E tudo que é mentira está sendo possuído Deixa o amor a terrestar Tem cheio que vem aqui Não tem que cair O vento está mentindo e não se compara Nada que eu reconhecer Quero reconhecer Não tem que pensar Que só nos céus e flor já tem que eu Tenha darte esse céu E outro imado não vai Viver a darte E o que adianta ter nos olhos e não enxergar? Viver a darte E o que adianta ter os olhos e não enxergar? E não deixará receber o nome de Deus Porém, por tu estar O meu Deus se movimenta a som da adoração É muito forte o toque de suas mãos E liga seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue deles te esconder Se ele não quiser aparecer Pois eu vou entender que é meio ao silêncio estar E ele está aqui, tem glória que é aqui Deixando quem é que ele sobe Eu sou o meu lar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória que é Eu sei quem caiu E qualquer coisa eu mentira E não se lembrar Que ele se esqueceu E confessar Que só há os céus e mora A terra é o céu E o que o amor É muito forte o amor Em uma base E hoje em paz não vai E hoje em paz não vai E hoje em paz não vai Ele está aqui Agora eu tenho aqui É uma vez você não trouxe um mal pra E tudo que é mentira eu estava sendo consumido Deixou agora Ele está aqui Embora eu tenho aqui Vão, tem que cair Provenas da mentira irão se contar E eu reconhecer, eu reconhecer Que só há um Deus em toda a terra e céu Que ontem nós vamos lá Nós vamos lá, não vamos lá Ele está aqui, sinta ele aí O profeta da mentira, eu vou ter que se notar Porque nesta noite tudo já está preparado sobre esse altar Se eu fosse você, eu levantava a sua mão E confessava a dor, era o rei do céu E eu acusando o mal, porque é o mal Ao espírito do céu Porque eu estava aqui, sinta ele aí Porque eu vou vai pra mim E nesta noite você tô lá Pra decidir, que Deus já está aqui E eu ganhei, e eu ganhei E nesse momento eu não sei o mal Deus está junto com o amor E esse grande mundo está aqui Irmão da monta sem conselho Sem matar o sangue Sem matar o sangue Deba até sua mão aí, irmão Lebatou Lebatou errado, levanta assim, ó Ó, ó, assim, ó E recebe, me tá mexendo aí, dona E quem tá mexendo aí, sem cantar o sangue E aceito E quem é do céu is do céu Llega hú Calvin Llega片 E quem é dele É eu ganhei E quem era da夜 O que você que tem Você o que viaja No Especial Boa A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL